Salve a Ravê de Vídeo se iniciando, Dreal Itumeia, mostrando aí como está mais uma vez a obra da Felizado Moura, aqui na altura do Bairro Nordeste. Olha como é que está isso aqui. Olha aí, é a Zona Norte, o Atacadão lá no fundo, a Ponte de Gapó fica para lá nessa direção, tudo arrancado, voltaram a obra ali, estava parada. É, vamos lá. Essa areia aqui é fofa demais, mas que eu não caio aqui. Eu vou por aqui para mim, lá no... Aqui no posto de gasolina, mas aqui deu para passar, né? Aqui é XRE 190, anda em todo canto. Eita porra, aqui é a areia fofa mesmo. Deu para passar, aqui é XRE 190, meu amigo. Olha aí, XRE 190, a zona. Abastecendo aqui. Eu acho que eu vou botar o nome dessa moda de tanque seco, só anda com o tanque seco. Não porque ela beba, né? É porque eu não boto gasolina. Aí. Vamos lá, né, rapa? Essa aqui é uma das ladeiras mais inclinadas do Barra Nordeste. Essa aqui. Se não for a pior. Sai aqui do lado do Arena. Arena Bela Vista. Ai. Bom, galera, vocês viram aí como é que está ali a ferizada do Moura. Hoje é quando, hein? Hoje é nove. Nove de janeiro. 2023. Como está a obra hoje. Segunda-feira, zona. Beleza, galera? Valeu, fui! Tchau, tchau. 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 O que é isso?